Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um compilado de tretas de girl group pra vocês. É a primeira vez que a gente faz esse vídeo com grupos diversos. Mas antes, vamos focar daqui, gente. Se inscreve no canal, por favor. É muito importante que você não saia desse vídeo sem se inscrever, sem dar like, sem comentar, porque engaja o vídeo e é muito importante pra gente. Sim, gente. Ajuda a gente a chegar a 200k e a melhorar esse alcance, tá bom? Sim. Gente, feliz 2021. A gente espera que vocês tenham passado a virada muito bem, que esse ano seja maravilhoso pra todo mundo. Mas já vamos começar com um tiro, porrada e bomba, né, gente? Cara, e vamos começar com a Elk do CELSE processando a Cube? A gente foi aí todo mundo bombardeado com a notícia de que a Elk estaria saindo da Cube Entertainment e estaria processando a empresa. O que aconteceu foi que a equipe de advogados da Elk lançou na internet a todas as alegações de que desde 2016, quando o contrato dela começou com a Cube, a Cube não vem cumprindo várias cláusulas do contrato dela. Uou, de gente, Cube, cumprindo contratos e tratando seus idols com dignidade e de forma correta? Não existe, né, no caso. Não combina essa frase. Não combina. Não combina. Nesse caso a gente já sabe que a Cube não é uma boa empresa, é uma empresa horrível, no caso é uma das piores empresas. E aqui a gente só teve a confirmação, gente. Tem muito tempo que ela não vê, por exemplo, os ganhos. Os ganhos. Porque, na real, as empresas têm uma porcentagem para dar para os artistas. Sim. Só que as pessoas têm que saber, os artistas têm que saber qual foi o ganho completo para saber a porcentagem de que você está ganhando tudo direitinho. E tem muito tempo que a Cube não mostra. Os brutos, né? Os brutos. O que é que está todo mundo ganhando para a porcentagem que ela recebe. É só como se fosse, toma aqui dois reais, tá? Mas dois reais em cima de quê? De vinte? Ou de dois milhões? Sabe? Jogando baixo e não jogando limpo com seus artistas, entendeu? Isso significa que ela vai sair do CLC, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente só sabe que nas redes sociais ela já se desvencilhou completamente do nome da Cube. Sim. E na carta dos advogados, eles falam que a Cube tem 15 dias para se manifestar sobre tudo isso, que se não acontecer, a Elk vai tomar providências legais contra a empresa. Hum, Cube. Tomara que aniquile. Cara, então, vira e mexe, quando a gente traz aqui a temática do Itzy, muitas coisas são levantadas. E uma delas eu acho que é constante. Porque quando a gente pensa na DIYP, DIYP tem a maior fortaleza no K-pop como um todo na dance line. Eles são muito fortes quanto a isso. Eles selecionam seus treininhos em cima disso. E Itzy é literalmente o grupo mais forte de dança feminino que dirá unisex, né? Não, é assim. De dança da quarta geração. Ou seja, elas são fantásticas. Elas são incríveis se você pegar, tipo, as performances, as coreografias são muito difíceis. E elas arrasam demais. Sim. Então não é de hoje, desde o debut do Itzy, que tem esse estigma de que a Lia, ela não é tão boa dançarina quanto as outras meninas. Mas, cara, se você for pegar pra olhar, todas as meninas, ela é a que menos tem background de dança. Sim, todas já eram, tipo, literalmente a gente tem, tipo, uma dance line gigantesca nesse grupo, porque todos eram dançarinas. A gente tem, tipo, quatro men dancers e uma que aprendeu nos seus anos de treininho. Então é uma coisa muito complicada você... Querer comparar. Colocar em pé de igualdade a men vocal com as men dancers. Exatamente. E a questão, quando você olha, ela não faz feio em um momento nenhum. Não, não. Tem que, a gente tem que valorizar muito o esforço dela, porque ela dança bem sim. Coloca... Ela tá do lado das maiores dançarinas da quarta geração. Não, sabe? Não é como se fosse um grupo fraco na dança e ela é, tipo, muito ruim. Não. Então é uma coisa muito complicada, porque, tipo, assim, sempre tem esse estigma em cima dela, mas eu acho que numa apresentação agora, no final de ano, né, nesses awards no final de ano, isso ficou mais evidente, porque ela estava visivelmente um pouco atrasada na hora da coreografia em vista das meninas. Então muitas teorias foram levantadas, mas a questão é que ela foi muito atacada por ser péssima dançarina, todo mundo falando mal dela, que ela não devia estar no índice. Passaram o cheque pra ela debutar. Exatamente. Tudo daquelas coisas. Só que, gente, veio aí o que aconteceu, que ninguém sabia, que a internet não sabia que ela estava doente no dia. Ela estava passando mal. Ela saiu dali, tinha ambulância. Esse que é o negócio da internet, sabe? A galera, tipo, fala demais. A galera fala demais. E não sabe de pôr nenhuma. E ela fez tudo o que ela tinha que fazer na apresentação, doente, passando mal. Ela não estava bem. Ela estava sorrindo o tempo todo. Gente, eu fiz uma caminhada com a minha mãe esses dias, eu tive queda de pressão, morri na rua. E eu não estava nem doente, eu fiquei mal caminhando. Sabe, a gente quer exigir das pessoas a Yed, tinha que ser ela. Ninguém estaria falando isso se fosse a Yed, por exemplo. Ninguém estaria falando isso se fosse a Yed. Todo mundo está falando, ah, ela não devia estar bem. Mas não, como era a Lia, todo mundo já estava enchendo o saco da menina. Ai, gente, sinceramente, internet, o que você virou internet? Eu não entendo também. É um bando de gente que fala tudo sem saber nada. E, tipo assim, no pior dia de dança da Lia que foi essa apresentação, a galera que critica ela não faz metade, né? Agora a gente tem que falar aqui de uma coisa que a gente até falou em outras tretas. A gente fez um compilado de tretas do Expo, o grupo novo que debutou da SM. E a gente falou que as meninas estavam sendo acusadas de plágio. Eu acho que se você pensar no debut do Expo, a primeira palavra que vem acusada de Expo é plágio. É porque ficou tão estigmatizado que tudo que as meninas fizeram plagiando, se fulano, 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 é que mais um dia, né? Todo mundo já acha que foi tudo plagiado, que foi tudo plágio. E a gente sabe que a SM, ela é uma empresa que ela não costuma falar sobre, né? Ela não deixa morrer, ela não fala muito. Ela é muito bom, mas ela fala e finge que não aconteceu. Não vamos falar sobre isso. A gente já passa esse ai dos seis meses e finge que não aconteceu? Então vamos. É isso. Só que dessa vez a SM surpreendeu todo mundo e veio falar, sim, sobre essas polêmicas de plágio. Ela vem falar que ela conversou com os artistas que eram os artistas em questão, que todo mundo levantou o plágio, conversou, mostrou, explicou o conceito, mostrou as coisas e que nenhum deles viu o problema nos vídeos. Basicamente deu num fecho em todos os haters, em todos os desocupados que ficou o dia inteiro falando mal das meninas durante seis meses. Exatamente, gente. Então assim, olha, a empresa pelo menos fez alguma coisa pra defender as meninas, né? Continuando de Expa, a gente tem uma situação que preocupou não só os fãs do Expa, mas também os coreanos, os keyneres. Que fascinante. Se preocupa os keyneres é porque realmente é uma questão, porque keyneres só preocupam com coisas ridículas. Exatamente. Que é a Sasaeng da Winter, né, gente? A gente teve aí o show da virada da SM, que foi um show gigantesco com todos os artistas da SM. Principalmente todos, assim. Foi maravilhoso. Meninos Expo Santa Catarina. Né, a gente sabe, né, dos casos da SM com o Exxon, né? Enfim, eu odeio o Exxon aí, não é verdade, mas eu também. Exatamente. A gente sabe como a gente tá nesse tempo aí de corona, né, não teve plateia realmente no show. Então, a gente sabe que não teria fã-cãs, então a única filmagem seria a filmagem oficial da SM. O problema é que saiu aí uma fã-cã da Winter na internet. Onde? Quem conseguiu? Quem que fez essa filmagem? Gente, aí todo mundo já começou a ficar assim, sem saber o que tava acontecendo. Porque é uma saseng da Winter, só que como essa pessoa conseguiu entrar ali? Será que é uma pessoa infiltrada na SM? Será que é uma pessoa que trabalha lá? O que é preocupante, porque é uma pessoa que teve um livre acesso num lugar que era restrito. Então, será que é uma pessoa que tá em contato com as meninas e, tipo, tem ir e vir? É meio preocupante, né? É muito preocupante. Ou então é uma pessoa que, tipo assim, tem alguma coisa contra SM que pode lançar esse vídeo e não ser processada. Muitas teorias começaram a sair na internet, mas o que se sabe é que é um saseng. Isso não tem dúvida, porque a pessoa... Marquei papel, não tem um dia de paz! Não tem um dia de paz! Gente, a menina acabou de debutar, já tem saseng na cola dela. Inclusive, já teve saseng que tiraram fotos das meninas em eventos que não estavam nem, tipo, agendados. Tipo assim, datas não tinham sido nem divulgadas. Então, são pessoas que têm informações privilegiadas mesmo. Exatamente, é muito sério. E as meninas acabaram de debutar e a gente sabe que o debut delas foi um dos mais polêmicos da história do K-pop, porque elas não saem da boca do povo. É isso, falou isso, falou mal de não sei o que. Fumava. Não, não, não. Ai, gente, olha... Sinceramente. Ai, gente, olha, vamos mandar amor pras meninas em energia positiva, porque isso é uma coisa que tá até fora da nossa alçada. É mais reclamar com a SM. Pay attention, sabe? Proteja seus artistas. A lenda do vermelho, sabe? Continuando de Expa também, porque as meninas não têm... É, dá pra fazer um parte 2 do Expa, né? Mas, de novo, aí a Gisele sofrendo xenofobia, a gente sabe que ela é a membro aí japonesa. E ela tava borrada, aparentemente, de uma foto. Gente, a imprensa coreana, tá, gente? Era uma foto da imprensa. Não era uma foto qualquer da internet. Sim. Ela estava borrada na foto. A gente sabe que não é de hoje. A gente já veio falar aqui várias vezes no canal sobre o descaso e toda a xenofobia com idols estrangeiros do K-pop. Sim, não é de hoje. Não é de hoje. É old, é old, todo mundo sabe. Ai, gente, é muito triste isso, né? Nossa. Aí, de novo, os fãs levantaram. Pô, por que que tá borrado logo nela? Tipo, que é a única membro japonesa que já tem essa nebulosidade com a Coreia. Então, 2 mais 2, sabe? Ai, olha, eu penso assim, gente. Se você é um veículo de imprensa, tipo, seja infarcial, tipo assim, sabe? Não, coloca todas as meninas no grupo, porque ela tá no grupo, entendeu? Não importa o que você acha, de onde ela veio, ela tá no grupo. Real. Cara, temos aí outra polêmica de idol deixando a própria empresa, como a El, que agora, nessa vez, a gente tem a Yuná deixando a FNC. A FNC já não tava muito em bons lençóis, porque muita coisa aconteceu no E-O-E, quando a Miná, esposas meninas, casos de bullying, blá, 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 enfim. A Yuná era uma das pessoas que ainda tava, a gente não sabe como, tá suspensa aí o destino do E-O-E, a gente não sabe. Oficialmente, o grupo não deu desband, a gente só perdeu membros, a Miná tinha saído, a Tioja tinha saído, blá, 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 e depois a Du, a esposa de mim e a de mim saiu. Agora a Yuná oficialmente deixou a FNC. A gente sabe que tem vários grupos onde o artista deixa a empresa, mas não se desvencilha do grupo. Do grupo, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se ela vai continuar no E-O-E ou se ela saiu do E-O-E também. E ela fez uma carta aberta no Instagram, explicando tudo, né, por que que ela quis sair do grupo. Ela disse que os 20 anos dela ali foram ótimos, só que agora ela precisava, tipo, olhar pra ela mesma, tipo, fazer coisas por ela mesma, sabe? Sim. Agora o problema é que, tipo assim, todo mundo que é Elvis tá meio que aquela coisa, será que a E-O-E tá respirando por aparelhos, assim, será que qual que é o... Sabe, enfim, comenta aqui embaixo, o que vocês acham que vai acontecer, vocês que já são do fandom aí há mais tempo e tal, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Vocês acham que, tipo, o grupo acabou ou ainda tem mais... Ainda tem uma esperança, né? Falando em coisas acabando, em grupos dando desband, a gente tem, infelizmente, anunciado o desband do Gugu Dan. Era uma tragédia anunciada, né, gente? O Fefe, inclusive, tem um vídeo muito legal sobre a maldição das meninas do I.O.I. Por que que vários desses grupos, né, das meninas do I.O.I., que depois elas entraram pra esses grupos depois que o I.O.I. acabou, por que que eles não atingiram o mesmo nível de fama e de reconhecimento coreano, internacional, que o I.O.I. teve? O Gugu Dan era um desses grupos, elas têm músicas incríveis, eu adoro várias músicas das meninas do Gugu Dan. Tinha, literalmente, duas caras super conhecidas dentro do I.O.I., que era a Sejong e a Minati, que eram, tipo, fortíssimas dentro do I.O.I. Por que que elas nunca acenderam, assim? Eu acho que era muito descaso da empresa. Com certeza. E as meninas já estavam sem comeback, ó. Nossa, há muito tempo, gente. Há mais de um ano, elas não tinham nada. Uma delas já tava, tipo, no produto da China, falando que, sabe, a carreira... Já tava... Era uma tragédia anunciada, basicamente. Era uma tragédia anunciada, mas basicamente a empresa veio à tona e disse que o grupo pararia as atividades no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, oficialmente o grupo deu desband. Sim, o grupo... Triste, né? Muito triste, né? É muito triste você ver um grupo dando desband, tipo, um grupo que tem tantos talentos, um grupo tão, sabe, bom e proeminente, que a gente só precisava de um pouco mais de atenção da empresa. Sim, um pouco mais de trabalho feito direito. Porque a gente sabe que a gente tá numa revolução do K-Pop e que não é só grupos da Big 3. Lógico que a gente sabe que grupos da Big 3 tem a tendência a atingir, né, um sucesso um pouco mais rápido, claro, mas a gente sabe que a gente não tá mais nessa ordem mundial. Na bolha, né? A gente vê grupos como The Boys, AT's, Everglow e tal, galera que não tem nem dois anos de carreira ganhando o primeiro win, coisa que há 10 anos atrás a gente jamais via, sabe? Não via, não via. Era muito difícil. Então, uma coisa assim... A gente já saiu da bolha da Big 3, né? Sim, as empresas podem fazer melhor, elas devem fazer melhor e é muito triste ver a gente sendo grupos jogados fora por causa de negligência ainda, sabe? Sim, sabe? Tipo, era um grupo que podia crescer a empresa, sabe? O que seria a NatizaTV sem casal? Nesse canal a gente fala de casal, vocês sabem disso, já tem até essa rima, já tem até... É que nesse canal tem vídeo de casal, né? Tem esse bordão. Aqui todo mundo sabe. E a gente precisa falar de um casal aqui que saiu recentemente, que é Javi e Theon. Tava todo mundo já nessa coisa, qual que é o casal de Ano Novo? Oficialmente, agora a gente sabe que é Ryambin, Soniedin, que foi o casal da Dispete do Ano Novo, mas tava todo mundo já. Inclusive, faremos vídeos sobre, já fica esperando aí que vai vir. Sim, então assim, tem aquele rolê todo. Só o quê? Javi e Theon, uns dias antes do Ano Novo, foi anunciado que eles estavam juntos. O rolê foi o seguinte, anunciaram que eles estavam juntos, que eles estavam trabalhando numa collab, tendo muito tempo atrás, Ravi, Theon, 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 Theon. Eles estavam trabalhando juntos e isso virou uma amizade, que virou um romance. Aparentemente, eles ligaram até o Caio, porque o Ravi é melhor amigo do Caio, o Caio ainda tem outro, podia ser ele também que apresentou. Tava vendo esses indícios aí todos na internet. Só que aí as empresas foram procuradas, obviamente, como todo escândalo de namoro. O que que aconteceu quando as empresas foram procuradas, Izzy? Elas fizeram assuntos. Falaram assim, gente, mas eu não tô sabendo de nada, o que que tá acontecendo? A gente vai averiguar aqui e tudo, o que que tá acontecendo? Vamos conversar aqui. E teve um desencontro, né, assim, aí sempre falaram, vamos averiguar. Aí a empresa do Ravi, vamos averiguar. Aí parece que uma soltou, não, eles estão juntos mesmo, passaram o Natal juntos. Aí depois a outra veio e falou, não. Aí depois a Izzy, não, não. Aí a Izzy negaram e falou, não, eles só são bons amigos e estão fazendo parceria juntos. E tá aquela coisa, gente, que é aquela coisa que estão juntos ou não estão juntos. O que que você acha? É. Você acha que eles estão juntos? Comenta aqui embaixo o que que vocês acham, assim, lembrando dessa tour toda. Quando eles passaram o Natal juntos, a empresa negou. Aí uma chegou, não sabemos. Aí a outra, não sei. Vamos ver. Aí depois... Essa confusão toda que a gente já viu antes no Kpop, né, das empresas se confundirem uma pra outra ali. É. Só que a gente tá tentando dar menos a nossa opinião no canal. Sim. Então comenta aqui embaixo o que que vocês acham. Mas quem, quem vê o canal há muito tempo, já sabe a nossa opinião. Quem conhece a gente sabe o que que a gente acha disso aqui. Então é isso, comenta aqui embaixo. Comenta aqui o que que você acha. Pois. E pra fechar, a gente tem que falar aqui sobre Everglow, né, gente. A gente sabe que há um mês atrás a gente teve um anúncio de que a Chihyeon e a Ilan do Everglow estavam com Covid-19. A gente teve esse anúncio. E todo mundo ficou muito preocupado, né, com as meninas, tá, querendo saber. E desde então a gente não teve mais notícia nenhuma do grupo. O que deixou os Forevers muito, com razão, putos, assim. É, muito preocupados também, tipo assim, as meninas eram muito ativas nas redes sociais. E não tem muitos posts, não tem, elas não estão nas redes sociais, não tem mais notícias. As meninas estão bem, se elas se recuperaram e tal. A gente não sabe nada. Só um parecer, sabe. Só um parecer. Tô bem, as meninas agora fizeram o exame. Todos os outros artistas que tiveram Covid tiveram os seus exames refeitos e todo mundo tá sabendo agora que eles estão livres da Covid. Então tipo, o que que aconteceu com as meninas? Tipo assim, tá todo mundo querendo realmente fazer isso chegar na empresa pra empresa falar alguma coisa e se pronunciar. Porque os fãs estão realmente muito preocupados e tão putos com razão. Aham. Os fãs não receberam notícia no Natal, não receberam notícia no Ano Novo, não receberam notícia nenhuma e tá todo mundo preocupado. Irruanda. Pelo amor de Deus, fala o que que tá acontecendo. Então é isso, gente. Se inscreva no nosso canal. Como a gente pediu, dá like nesse vídeo. Já comenta, já engaja e passa adiante pra todo o Gegestan que tá sem saber o que que tá rolando com... Nossa, teve treta, viu menina? Nu? Ou teve treta? Até suei que me falaram todas essas tretas, que senhor do céu. Então é isso, gente. Amamos vocês. Feliz Ano Novo. Um beijo. Anão!